Você é um clone dele ou não? Não, graças a Deus, não. Mas seria uma caricatura, é esse que é o ventriloca, morado da história? É. Gente, ventriloquismo. Se não lembra do que eu tô falando, nesse link aqui, já tem a primeira matéria que a gente já começou um pouquinho a falar sobre o Alan, sobre o Petrúquio e sobre a rapaziada que tá aqui, que a gente depois já vai ver os nomes. E todas as matérias que tiver daqui pra frente também, vai tá tudo nesse link. Por quê? Porque o Alan, ele é ventriloquo, gente. Olha só que legal. Alan, quantos anos você tem? Doze. Doze anos e a brincadeira do ventriloquo assim começou a partir de quanto tempo, mais ou menos, que você brinca? Brinca assim que eu falo, mas já tá profissional, né? O primeiro bonequinho que eu fiz foi com cinco anos de idade. Desde os... Então você já tem mais de sete, cinco, seis anos de carreira, assim, que você tá... Eu não tô fazendo conta, gente, direitores. Mas que você já tá usando, já tá tendo a arte, né? É, por aí. E brincando ou não, já vi que é manha, né? Você tá conversando... Eu tô com falta de educação. Pô, me deixa. Ele quer falar, que quer, que quer falar. Petrúquio, deixa eu te perguntar. Você quando nasceu, então, quanto tempo você tem de nascença, vamos falar assim? É, eu tenho sete anos. Você tem desde... Então, desde os cinco anos que você já... Que o Alan já tem você, então, ou não? Quando que você veio? Então, na história, eu tenho sete. Sim, mas quando que o ventriloquo famoso lá, ele deu de você de presente pro Alan? Um ano passado. Então, essa cara que tá aqui, você é meio réplica do Alan, é isso? É. Você é um clone dele ou não? Não, graças a Deus, não. Mas é, seria uma caricatura. É esse que é o ventriloquo, a morada da história? É. E, Alan, fala pra gente, assim, você faz show e tal, ou só faz o ventriloquo falar? Como que você faz? Eu faço shows. E no show, o que que você faz? Você conta piada? Ou como que é um show de ventriloquo? Ah, a maioria conta piadas. E daí você procura no YouTube, na internet, que nem você já falou que tu é referência a YouTube, monta o que você quer. Então, basicamente, gente, porque o cara vai fazer stand-up hoje em dia, ele vai lá, tem um show de stand-up. Além do show de stand-up que ele tem que preparar, você ainda prepara com o boneco e não é só ele, tem mais a turma por aí, né? É. Ô, Petruco, então fala pra gente aí, quem que é quem aqui que tá na turma agora? Então, esse aqui é o Nino. Esse daqui de terno gravado, só de terno aqui, parece de velório aqui que tá indo, né? Olha, já fica maravilhoso. É o Nino. Tá, esse bicho verde aqui? O Caco. O que que o Caco é? Um papagaio? É, um papagaio. E esse outro aqui? O Paulinho. Como? Paulinho. O Paulinho. E tem a Mica aí e mais uma turma aí que eu vi que tem guardado lá, alguns que estão pra vir também, que ele tá preparando, mas esse tu não vai mostrar por agora, né? É. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere nesse link. Lembrando que, você pode mandar um jegue do Brasil inteiro, você vai mandar o Alan, vai mandar o Petrúquio e como ele é de menor, tem que mandar mais um jegue pra levar o pai, a mãe, irmão, alguma coisa assim. Mas você pode levar pro Brasil inteiro, navio, onde for, pra ele fazer o show dele. Que nesse link aqui, o que tiver de maiores informações, eu vou deixar lá de contato, tudo pra você poder conversar com eles. Tchau. 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 Tchau.